Música Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à primeira jornada do Torneio Baguettes 3ª edição Eu estou aqui com o Coutinho Muito, muito boas, muito atum Muito atum? Queres muito atum? Isto aqui foi numa tribo que eu aprendi a falar assim Muito atum, diz o Coutinho E vamos lá então começar aqui no jogo Sem mais demoras, não é verdade? Eu posso jogar com o verde se quiseres Mas qual é o outro? O outro é assim Ah, estou a jogar com o verde Mas verde e azulinho? Pode ser Assim? É tipo Sporting Porto Pá, podes pôr o branco se quiseres, é igual Pá bem, vamos assim Pronto, que salique-se Ah, está bem Olha, peraí, estou-me a ligar, meu Mas muito bom, não é? Estou-te a ligar? Um segundinho, um segundinho, um segundinho Está bem, mas depois corta-se Tens aqui uma equipa bem engraçada, Coutinho Não é? Sim senhor Estamos no ar? Estamos no ar Quer dizer, depende se estamos no ar Se estás sentado, eu não sei como é que tu estás a jogar Estou no ar, eu gosto muito de jogar Gostas muito de jogar? É? Vamos então Queres saltar a jogar? Salta a intro Vamos saltar Vamos Estamos então a jogar Olha, calha bem que eu até estou com o scoreboard da liga francesa e tudo, não é? Ui, que profissional Que profissional Que profissional Pronto, só para dizer que tem um defesa central que joga bem com os pés Cala-te Ao contrário de ti, não é? Opa, o meu está a brecar Está? Está, mas estou com poucos FPS, o que é muito estranho Então não Cavani Ui Está calado Chuta Chuta Está calado Chuta A sério? Não, é assim, foi um bom golo Que ridículo, meu Oh, mas Ridículo? Como assim, ridículo? Não, ah lá Está claramente trombocionado o futebol Olha ali, grande golo Olha ali, a técnica A técnica, olha ali Ah E se não for no primeiro do topo da semana Eu não sei o que é que irá para lá Talvez Não sei se chega aos três ou não Fiz falta, não fiz? Foi Penalti Não, não desamarelo, não Desculpa lá É penalti então, mas estás a brincar? Amarelo, quer dizer, só porque Só porque derrubei violentamente uma pessoa Claro, então é amarelo, estás-se mesmo a ver E agora é livre, ali, a foto foi mais atrás e tudo Golo Ai, eu não acredito nisto Oh meu Deus, oh Coutinho, tu tens tanta caga, meu E tudo Golo Ai, eu não acredito nisto Não, 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 isto é saber O posto estava ali porque eu pedi que o posto estivesse ali Porque não precisas nada da memória Toda a gente sabe que a memória às vezes apaga dias, assim, do nada Pá, sabes que também existe memória de computador, portanto Por exemplo, aquele dia em que o Migas me ganhou no torneio, eu já não me lembro disso Já, já Oh my fucking God, oh my fucking God Penalti Penalti? Penalti Não é penalti não, é para ti Qual a certeza que é para ti? Ai, esse Ah, tá feco, meu Ai, que ridículo, meu Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, o cara Ai, o cara Facão Não cruzes, não cruzes. Falcão! É da Hilton, hã? Ali o Hilton. Ah, foi intervalo. Isto tem 6 minutos? Claro. Eu achei pouquíssimo. É pá, é assim também. Olha o golo de caca, meu. Olha-me este golo. Onde é que está o golo? Onde é que está a caca? Olha, a primeira era a falta. Falta? Estou a caca. Isto era o golo de direto. Isto era o golo de... Olha, a primeira bola entrou. É que nota-se... Não, a sério. Nota-se claramente que a bola entrou. Sem saber como... É espetacular. Perder pontos assim do nada. Anda, Cavani! Chuta! Ai! Como é que isto não entra, meu? Onde arremata o Cavani? Olha, estás a ver? Cavani! Cavani! Ai! Não percebo o que é que eles estão a fazer, sinceramente. Eu pego-se para aliviar e o gajo faz aquela merda. Mas em vez... É a segunda que o Cavani falha assim, meu. Se bem que este aqui foi o guarda-retes. Ui! Estupidez, meu. Isto! Isto! Vai-te! Ai! Ai! Anda! Anda! Isso! Bom passe! Aí! Penalti! Oh! É sério! É sério! É pá! Não! Tem que sair, meu. O gajo agarrou o cara. É assim. É claro o penalti. Olha ali. Olha ali. Vamos ver a repetição que é para o subscritor. Olha para aquilo. O gorra. Queres ir ao banco? Estás-te a habilitar. Ana Cavani. Ana Cavani. Foda-se. Ridícula, sério. Olha, foi à terceira, foi de vez o Cavani. Mas tinha que ser de penalti. Estávamos a gastar 60 e tal de memória. Já tenho 60 FPS. Estúpido. Claro. Falcão! Ah! Mulher da puta! Ai! O que é que foi isso? O que é que foi isso? Arrumados. Ana Cavani. Ana Cavani. Ana Cavani. Ana Cavani. Como é que isto não entra? A desmarcação nesta equipa é uma merda. Eles não se desmarcam. Não fazem nada. Parece que são deficientes a jogar. Não, carago. Opa, que é isto, meu? Oh, coiso aí. Oh, como é que tu te chamas? Vai. Vai. Segue-te. Segue-te. Gol. Não. Oh, opa. Oh, o Falcão. Estúpido. Que ridículo, meu. O Falcão tinha tudo para cabecear a bola. O Vaca perdeu 3 pontos injustamente. Ah, fora de jogo o quê? Vão-se cagar. Tira. Isso, Landrou. Chuta. Ou era isto ou era mamalas lá dentro. Olha o Falcão. Fora-se. Não tem força no pé. E pá, eu queria marcar só um golinho assim. Ganhava mais algumas coins também. Ah, é? Isso tem a ver com isso? Sim. Também ganha as goles por... Ganha as goles por gol. Sabi, sabi. Para veres o que eu percebo do último meio do time. Passou-me tá bom. É, também. Final de jogo. E cá está o Coutinho a ganhar, não sabe como... É assim, então por 2-0. Opa. A minha defesa... Os defesas são uma merda. No segundo... Aí, olha. Seis remates teus, seis remates meus. Quatro remates teus à baliza, quatro remates meus à baliza. Pronto, cá está a injustiça que... Mas tem mais posse de bola. A equipe... Eu tenho mais posse? Ou seja... Não, eu tenho mais posse. Mas aqui está a injustiça a nível de, por exemplo, aqui os remates, a remates à baliza, né? Posso de bola para Coutinho. Mas eu vou fazer muito mais cortes, não é verdade? Eu vou fazer muito mais cortes. Então não foi? E faltas tá igual. E cantes também. Pronto. Mas o teu primeiro gol foi nojento. E o teu segundo golo... Não, foi verdade. O segundo golo é normal, é penalti. O segundo golo é penalti. Sim, era penalti, ok. Mas o primeiro golo foi uma merda. Portanto... É isso. Espero que vocês tenham gostado. Para não gostar, subscrevam todos os canais do Aguettes e afins. Eu vejo o próximo episódio que eu vou fazer. Tchau, tchau. O que é que queres? Não, não. Pode seguir, pode seguir.